Já aconteceu com você uma situação de você comprar uma moto numa outra cidade ou até no outro estado, né? E não saber como transportar ela? Então, agora eu vou te mostrar um pouco mais sobre o serviço personalizado do Klaus, que é a CGB Transporte. Klaus, me conta mais. Eu já estou sabendo de várias situações por conhecidos meus que já usaram o seu serviço, mas eu quero que você passe um pouco mais sobre a tua empresa. Veja bem, Rosana, a CGB Transportador, ela nasceu com o intuito em facilitar a vida do motociclista, seja ele dentro do estado de São Paulo ou fora, sendo que Itiba é uma cidade que a gente vai bastante para trazer esse tipo de motocicleta, tanto para Jundiaí como para outro estado, até mesmo. E você trabalha com todas as marcas, né? Você tem clientes específicos já? Temos Harley, temos Kawasaki, Honda, Trif, tem vários segmentos que a gente está atendendo. Tudo moto mesmo, né? Uma coisa que seria legal frisar, todo o transporte é feito dentro de um trailer fechado. Isso, é verdade. Eu já vi, pessoal. Para a total segurança da motocicleta, em risco de uma pedrada no caminho, uma chuva, que venha a chegar a moto toda suja dentro para o cliente receber. É, você compra a moto, você quer ela o mais linda possível, né? Isso é importante, né? Então, esse cuidado a gente tem e todo o transporte é feito dentro de um trailer. E hoje a CGB pode levar tanto uma moto como até 10 motos. Nós temos trailer para uma, três ou dez motos, junto, atender a equipe, para levar num track day, para fazer uma exposição, enfim. Aí a necessidade de cada uma. Eu vi outro dia se tem as rampas, são diferentes para cada tipo de moto. É tudo bem especificado, né? É um trailer feito exclusivo para o transporte de motocicleta, né? Onde a gente consegue entrar com uma Harley. É uma moto muito baixa e muito pesada. Então, a gente consegue entrar com uma Harley andando. Tanto na hora de embarcá-la, como na hora de tirá-la de dentro do trailer para entregar essa moto ao cliente, né? Isso é bem importante. Então, isso é uma coisa que nos dá total segurança. Tanto para fazer o transporte, como para o cliente, a hora que ele contrata o nosso trabalho. É, e essas recomendações são maravilhosas. Quem tem motos grandes, que sabe realmente o valor, devido o valor para a moto, sabe a importância do serviço do Klaus. Porque é essencial. E também já aconteceu algumas situações de alguém que furou o pneu da moto e deu um problema, né? Isso, nós fizemos socorro de um cliente que estava com uma moto, uma Harley Davis, inclusive, com uma moto pesada, na autopista, na qual o guincho pegou ele com a esposa e levou até um posto mais próximo, né? Porque eles não podem deixar a moto na rodovia. Isso é risco, tanto para o motociclista como para quem está trafegando. Mas e o cuidado especial com essa Harley? Então, e pela infelicidade, a hora que eu cheguei para pegar a moto no posto de gasolina e transportar essa moto para a sua residência, a moto estava com o quadro torto. Porque na hora... Não, mas doeu essa, doeu. Quem tem moto sabe a dor disso. O próprio rapaz, na hora de fazer o socorro dele com o bicho, ele danificou com as... Sem querer, mas não tem a experiência, a unidade, a equipamento certo, como você tem para poder transportar, né? É uma catraca muito forte, né? Que é uma catraca que se usa muito para caro. Então, esse é um dos exemplos. E eu vou mostrar mais com vocês e eu quero gravar você em ação, hein? Vamos gravar com o público o que é, de fato, o trabalho da CGV Transportadora. E é um trabalho extremamente sério. Então, pessoal, continue com a gente, que eu quero mostrar mais sobre o serviço do caos. Então, vamos juntos. Rosane Scott, indica! Maricona Scott, indica! Maricona Scott, indica! Legenda por Sônia Ruberti